Água de manhã Corre, me cura de manhã Boa aventura de manhã Quero te ver Água todo dia Quero teu brilho Todo dia sou teu filho Todo dia quero mais ser Eu sou meio mato Meio canário Meio completo Meio precário O que eu já fui Não serve mais Água minha mãe Nasce da pedra Minha mãe D'água me alegra Todo dia quero te ver Eu sou meio gato Meio canário Meio candente Meio primário O que eu não fui Quando serei Eu sou meio mato Vento contrário Tempo composto Tempo binário O que eu não vi Quando verei Água minha mãe Quero teu brilho Minha mãe Eu sou teu filho Todo dia quero te ver Eu sou meio gato Meio canário Meio candente Meio primário O que eu não fui Quando serei Eu sou meio mato Vento contrário Tempo composto Tempo binário O que eu não vi Quando verei Água minha mãe Quero teu brilho Minha mãe Eu sou teu filho Todo dia quero te ver Eu sou teu filho 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 Eu sou teu filho